Música Categoria Banda Show, município Alagoinhas, fundado em junho de 1992 Presidente, Paulo Sérgio Silva Batista Regentes, Roberto Henrique Franco, Paulo Sérgio Silva Batista e José Nilson Ferreira Dirigentes, Roberto Veloso, Elton Lima, Diego Santana, Helder Góes e Marcos Santos Coleógrafo, José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius Mó, Helder Góes Cemógrafos, Roberto Henrique Franco, Paulo Sérgio Silva Batista, José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius Repertório, o Mundo Mágico do Circo Agradecimentos, prefeitamente a Deus, a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, o professor Iracigama e Roberto Veloso Histórico, ex-campeão Parana Tradicional Em julgamento Alegre, palo URRA IMPERES Boa noite. 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 Boa noite.